Ok! Vamos mais de novo! Eeeer! Ele tem que postar nos lugares de sempre aqui agora Não as sobrevivermos a mesma edição Receita já tá conectado E jogo aberto Vê se você consegue entrar no Spectate Ainda não consegui Vejamos É estranho porque as vezes ele não funciona quando tenta por Spectate, mas quando tenta conectar pra jogar aí ele funciona Aí ó, exatamente Podem começar quando quiserem Ok Ok É estranho 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é pra te jogar! Alguém furou a fila! Tch! Pare de batucar aí, velho! Estranho que quando eu fui conectar pra expectativa tava Tch versus Psyq, né? Então não era receita sem dúvida. Sim, mas é que o detalhe é o seguinte, todo mundo que baixa a versão ali do... Só que o receita tá como receita já, então não era o receita. Ah, não sabia dessa. É que já havia umas 5 pessoas com Psyq, aí já me acostumei. Exato! É, tipo, quem baixa a versão ali que tá disponível na info, já vem automaticamente com o nome Psyq. É, mas eu acho que tem como trocar, não tem? Tem, tem, só que ninguém... Tem, mas o negado do Psyq vai ficar paciente. Já conectaram aí? Tô esperando. Tchau, tchau! 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 Já conectado? Uhum Ah, tá Só avisa então Daí eu entro De vez em quando Tipo Não adianta tentar entrar Pelo spectator que ele falha Tem que entrar pelo Netplay mesmo Só que se você tentar Muito cedo Eu vou jogar Em vez de Expectar É Foi o que me aconteceu Da outra vez Beleza Podem começar Agora valendo de verdade Tira Contra Tira 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 Só um pouquinho, velho Porra Se tu conseguir shieldar elas é bom partir Ele não dá nem um Tá largando essa porra Deixa eu ver se eu vou fechar alguma coisa aqui Tenta aumentar o delay do jogo mesmo Como é que é a minha reta mesmo? Acho que é alt um número, bota alt um aí Aí ele deve dizer no caster Aí foi o lowback Então é ctrl um e bota alt quatro aí Super É a conexão de alguém mesmo, não tem muito o que fazer Porra Olha o tempo, brilho Você tem basicamente três segundos pra virar Não foi um uso muito bom de bala, mas tudo bem Eu entendo, eu entendo a vontade de ganhar Eu entendo a vontade de ganhar Ah, tenta fazer um esquema, aprendiz Tenta correr pro baixo dele e dar 2b Agora, por exemplo Ignora a bolinha, ignora a bolinha Isso Sinto É Sim É Eu fede Eu Cofia Tenta correr Ah, isso ai? Droga, agora já sabe o trote Pois é Pô, você tem que cooperar com a gente, cara Como é que eu vou treinar desse jeito, pô? É? Como é que a gente vai fazer esse bagulho aí? Porra, não pegou Quase terminou, como? Ai, que desce, que maldito Vai 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 Eu vou chegar e dar 2B embaixo dele, senão fica difícil. Olha só, Lopes! Você vai me matar. GG Easy! GG Easy! Agora é o Black lá. Avisa quando ele entrar e receita para eu poder expectar. Esse Jorge é aquele antigo, eu acho. É, ele participava do fórum. E aí, vamos дальше! Hum... Olha só, power de Ciel Esse é o respeito Ah, pior que essa Essa ai Pode, ele já entrou Ele disse que já entrou, só que eu não Consegui respeitar ainda Ae, agora foi Pode, ele já ganhou Pode, ele já ganhou Pode, ele já ganhou Ai, cara, não é o Black na cara Ah Mais um jogador de FTK É estranho como Tipo, tem 42 mil bonecos no jogo, mas Raramente tem pessoas que jogam com mais bonecos Não, não, não Mas agora temos Uau, hein Que reversal Manda-manda Ah Ah Slide por baixo, muito bom Cuidado, dará acabou Ah 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 Essa ai ta farofeira, caramba Hum Um 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 Jogar de FC que eu acho que é o Minimazukizu Minimazukizu Sei lá, não dá pra fazer quase nada com ele Ah, dá pra fazer bastante com ele Ele tem um minuto mais mais forte Tipo, ele tem botões bons, ele tem um dano decente, sabe? Não é nada... Ele é meio simples, mas ele é fortinho, sabe? Apesar do que o Vim vai falar Não, calma, calma Ele também tem esse negócio de pele que é bom, ó, contra o Trubalak, pode ver Mas por enquanto tá fácil pro reset Ah, prapowered Tão! Um! 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 Os golpes no ar dele me parecem bons pra calças né A relação do JP dele, na época do NBA, ele era bem forte Só que agora já tá meio... Já se nerfaram né Não sei né Tô falando do Chico e do Araque É do Chico? Os botões dele, o JB dele era muito forte, ele acertava com um turismo muito forte Só um momento O JB do Araque ainda é deus Roubado isso É justo Justo, só na terra do Araque né Na terra do Araque uau Na noite dele né Tchau 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 Eu vou usar fogo contra fogo então pra vocês Tem que cuidar esses cenários cara, não é qualquer um, a gente pegou o cenário temático na verdade, mas... Puts, C por Aki contrai F por Aki Exato cara, tudo assim Meu Deus do céu Veremos de uma vez por todas com a arma dele A batalha do seco Alguma mensagem do que eu esperava Ok, eu não estou conseguindo junto Boa, é jogo Nossa senhora, tem que ressurcizar esse tipo de boneco, gente Ok, não quero isso Ok, eu acho que é para a arma do mal aqui Ok, eu acho que é para a arma do mal aqui Um dos contornos mais esquisitos que eu já vi nesse jogo é o do Araki Especificamente do Araki é do Receita, parece que é de pequeno hit que ele pegou Ah, eu acho que é engraçado quando as pessoas tomam esse... esse Summo Overhead, cara É que acho que é isso Ai você que você consegue? Fah Fai 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 E aí E aí E aí o 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 não sei quando mas a receita virou um mestre em fazer isso ai o 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 spoiler nem tinha acabado aqui deixa eu abrir aqui calma aí avisa quando se conectarem to conectando agora quer dizer ta calculando o delay ainda porra calcula essa merda aí quando ele demora muito é porque não vai rolar ah 3 de delay putz vai ué tu bota tudo no 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 rollback não faz tanta diferença ah eu deixo padrão nem mexo nada por padrão até 4 ele deixa no rollback eu conectei aqui se vocês quiserem entrar no spec acho que já da pra ir beleza aqui não não consigo ir ah tu conseguiu entrar no spec? consegui eu consigo usar o ah não já consegui ta senão eu ia pedir o teu ip pra tu ta conectar em ti por aspecto ah beleza quando quiser pode começar já ta entrando na fase aqui tá entrando na fase aqui eita porra eu vi esse slow ai meu deus ta muito slow ta acontecendo ta dando lag é? deu um slowzinho hard ali mas eu to é o famoso norte ah é verdade nossa ta fingindo o receita é lá do nordeste ah no norte lá do norte eita tem cheiro é isso ai é mais infinito não marcha nisso não mas infinito ah ah errei ah tá com fio tudo isso pra nada todo esse esforço pra zerar a barra de defesa do cara pra dropar o combo no final ah não dá pra fazer nada tu pode dar pra passar magia só mas fora esse não é muito útil não pode dar um 2 e 2 pra passar por aqui ah é muita recuperação que tem depois no final do dash é hahaha muito bom hein hahaha tancou o redemoinho muito bonito mas com não plexa é com isso tem que Ah, eu não consegui Você pode mandar um shield nesse bolinha também Tento refletir ela, mas é meio chato, porque ela é muito devagar Eita Não, não, não. Não, não, não Não, não. Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Nem precisava ir, eu estou estendo e nada Só da airthrow que matava também É, não confunde a hardzown É, eu vou ficar só falando mal do Simba aqui agora Porra, assim. Era só você ter feito uma coisa ali, velho. Era só tu não ter perdido. Era só você chegar e machucar e apertar 2B agora. Não, porra. Não, 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 não. Eu não me lembrava que eles já sabiam dar delay no voado, tá? Quase que é tal como. Também brincam com esse boneco aí? Não, não. Por que ele não é zoom? Que fã? É, eu gosto das block strings dele. Não, o Aon dizendo que ele joga com esse boneco aí também. Qual do lance? Qual o lance? Ó. Qual o lance? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Ah, olha esse slow. Opa, essa farol ficou boa aí. Foi prejudicado nessa, hein? Quero de novo. É, também. Vou dizer que eu já entendo os meus comandos por causa disso. Eita. Não, todo mundo com esse mix, né? E agora tá difícil. O que que deu pra fazer essa internet de vocês é carvão, velho. Ah, o cara mora do outro lado do país, pô. É, eu sei. O próximo é o Uchir. Ok. Só me avisar quando tiver neconectado, gente. Ué, cheirei Jorge da fila, WTF? Hum? Ah, eu acho que ele tava índice de min, será? Bom, agora ele vai tá. Ele é o próximo depois de... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu já ia elogiar o Tech de Fro ali e o cara se joga numa bolinha. Ah, não saiu o teleporte. Bom, boa tentativa aí, gente. Já estamos sete vezes o teleporte no site. Isso tem um nome, velho. Isso se chama analógico. Você tá vendo aquele controle do vinho lá? Pretende comprar mesmo? Quem que vai comprar? Tô pensando. O aprendiz. Porque ele... Eu já cansei de ouvir ele falando que ele não consegue fazer as coisas no controle dele. Mas ele vai comprar outro controle ou vai ser arcade? Ah, eu não sei. O que é que ele tá vendendo? Arcade. Arcade? É. Só que com seis botões. É. É. Só que com seis botões. Mas eu não sei se tem diferença no jogo. Não. No Xbox eu fiz na maioria das vezes eu uso quatro botões também. É mais por causa de hábito mesmo. Estou acostumado a usar os três de cima. É no nitro. Se eu jogasse. Se eu jogasse. Pior que o Persona que eu só usava... Que eu só usava... Eu usava os três de cima e os dois de baixo. Eu botava a mão toda torta pra jogar Persona. Porque tinha 52 mil com combinações de botão. Será que é verdade, velho? Você chegou a brincar no Persona, Silvio? É verdade isso. Não, eu nunca joguei. Persona não tem combinação de botão pra todos os botões que ele tem. Ele tem 4, mas tem combinação em todos os botões. Caralho. É, tem AB, tem BC, tem CD, tem AC, tem BD e tem ABC e BCD. Jogar no controle desse jogo já seria terrível. Ah, daí tu mata esse atalho em todos os R, né? Aí tu faz a escritaria. É, lógico. Eu já sofro no guild, por causa que não consiga fazer o option select de anti-aéreo lá, esqueci qual que era. 6PH? 6PH eu não consigo fazer, no contrário. Não tem atalho. Quem sabe tu consegue usar um outro atalho que usa um dos botões, daí tu só aperta tipo um deles, na verdade, sabe? Tu aperta um deles e o atalho e ele vai usar o S, supostamente. Com o Kai tem o S e o H junto, por causa que o S é rápido, mas o cara pular pega. É, mas aí... no caso é pra... Hahaha, boa tentativa. Ah, no caso... Boa trava pra caralho agora. Quando tu quer agarrar o cara, entendeu? Ah, então, mas aí se for anti-aéreo, eu uso o... O P-U-K. E daí sai do X e não for cross-up, não é isso que você quer me falar? Não, não, aí é o anti-mix-up de R-MT-Low. E aí tu usa com 6PH. Com 6PH? Ah tá, pra dar... É assim, esse aí eu já não tenho o que fazer, né? Eu? 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 Eu acho que eu uso um atalho só, que eu não me lembro de cabeça qual era. Mas era pra... Roman Cancel e... E aí eu já aproveito ele pra fazer... E aí eu já aproveito ele pra fazer... Burst também. Ah, tá. Mas pra Blitz não tem um. Se não, por exemplo, eu uso a 6PH. 6PH ele junto, que daí quando tem H, ele vai agarrar. Se o cara estiver no chão. Então, mas se eu for usar o atalho pra aproveitar, agora eu faço no Melch... Ele vai pra... Se não me engano, eu vou dar uma Cancel. Meu Deus! Ah não, mano. Receita... Receita só zoneando aí no canto da tela. Ai ai ai... Pegava... Pegava rápido que tu eu conseguiria lidar com isso. Ah... Mas então é isso. Se tudo der certo, acho que semana que vem chega a placa que eu comprei lá. E aí eu vou começar... Virando o mês eu já peço os botões e os fios lá da... De algum site gringo. Aí depois fica só a caixa pra terminar. Ah, moleque. Nem termina. Não terminei meia caixa até hoje. Eu tô com isso aqui desde hoje do Remmel Hell. Então, eu tenho um lugar que parece que vem de uma caixa interessante por sempre. Tipo, é uma caixa de MDF e a parte de cima é de acrílico. E é bonita ela. Ah, né? Eu acho que eu vou pegar ela. Consegue uma que a tampa saia facilmente, velho. Só isso que é interessante, Filipe. Tu consegue mexer assim muito. É, não. Aí eu acho que não deve ser o objetivo dessa caixa que eu falei. Eu não uso acrílico porque minha fiação tá uma merda, então. Então, velho, se tu vai usar tampa de acrílico, quer dizer que ela fecha de alguma forma, entendeu? Na MDF. Não, sim, mas deve ser parafuso. Deve ser tipo... Normalmente é parafuso. É, normalmente tem um parafuso, velho. Tá ligado? Tem um tipo de parafuso que tem no meu headbox, que eu acho que deve ter em vários... Parafuso de diagonal? É, que tem em vários... Vários arcades e tal. Eu acho que é meio que um padrão assim. Podem jogar, viu? É, hexagonal é bem comum até. Por exemplo, a HD. A HD usa muito hexagonal. É, eu já deixo os meus meio frouxos, porque eu tiro com a mão mesmo, quando eu quero mexer. É, é uma banda. É. O meu, no caso, tem oito, né? Não, tipo, tem dez. Eu deixo só quatro também, pra ficar fácil de mexer. Hahahaha. 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 Dá para deixar até duas, se não me dá. Hahahaha. No final, eu vou exterminar a caixa. Eu só deixo um papelão bem duro aqui e essa porra fica de boa. Hahahaha. Hahahaha. Tem uma coisa de placa de vídeo? Ah, você comentou. Eu mostrei, eu acho que eu mostrei. Eu não sei se eu cheguei a ver, mas eu já estou se falando. É, tava no meu... no meu celular aí a foto. Vai, quais depois quiserem ver? Beleza. O meu é, só tem uma base de MDF mesmo e no top eu uso um papelão que tava na caixa do meu monitor. Papelão bem duro, então nem preciso me preocupar. Ah, sim. Essa slide por baixo do 5B tá... tá funcionando, hein? Isso não dá hora. Estou sendo condenado que ele está ocorrendo no completo. E você constitui um pouco de bebida por toda a arte caixa de grande Ai, ai, ai. Eu não sabia que tinha outra pessoa que usava o full Chico. Tem uma época que eu usei ele também, antes da época de vocês, lá em 2011, 2012, por aí, teve um evento em Porto Alegre, que o pessoal foi o MTS lá, foi o Faquinho, quando o Faquinho jogava esse jogo ainda, o que mais foi? Não lembro agora o que mais foi, mas teve um campeonato, tipo, bem grandezinho pra época, sabe, na casa do Cristo, acho que foi umas 11, 12 pessoas, talvez mais, aí o Mordom veio. Boa. É, afinal foi eu de Chico contra ele de riso. Ooooo! Segundo o Shark da noite, hein? Pô, perdi isso? Sacanagem. Olha no String que tu vai pegar ainda. Ah, cadê o Mordom? Mas eu acho o full Chico legal, eu só acho ele muito lento, do meu gosto. É, ele não tem mobilidade muito boa, mas eu também acho ele meio seco, sabe, porque não tem muito mix-up, assim, só é tipo pressão, aquela pressão gay de F1, que é 2A, 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 2B. Aí, às vezes usa 2 Charts de UFC, e pula de volta. É, mas é raro fazer isso, porque não precisa, sabe, tu tá te aliscando a fazer uma coisa que talvez tu possa ter errado. Ah, sei lá, isso aí eu tô acostumado, tu vê a pressão de full mech é, basicamente, o meu irmão todo. Tu usa só o machine gun, usa o minigun, esse mage infinitum ali. O Black usando os projetos do Valkyra contra ele, ele enchendo o bar, e isso aí é o Last Shark. Ai, ai. Aí, ai, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Desmoralizado, hein, receita? 1 por round. Foi ela falando 2 do Last Shark? Foram 3. O que? Caramba! E agora vai ter que ver isso. Nossa! Porra! Ai ai. Pode isso, Arnaldo? Ué? Se o cara consegue enxergar o barro do lado da tela e depois dá o bagulho? É, eu achei que tava um a um mesmo, é verdade. Senti um pouco de sol nesse tal um a um. Não, receita de bom ali. Não, não, dou receita. Peraí, será que vou chegar a tempo? É, eu acho que eu botei lá no começo da partida, porcaria. O Jorge me enganou também. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tá na última partida mesmo. Não acreditou no shield. Não, não. 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 Eu acho que diante aéreo não é muito bom não, hein. Só usar o 6B, eu acho. Usar o 6B o que? 6B diante aéreo. É, mas eu acho que o 5C é mais... É melhor porque ele vai pra frente. Esses slides... Ah, esse não é irreversal. Acho que ele errou. Ok, próximo da fila sou eu. E aí... 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 Nossu O que? Se não coberto, talvez. Hum, acho que não, velho. Acho que tem que ser de uma outra coisa. É isso aí, seu fujão do caramba. Luz como um homem. O que é isso aí, gente? O que? Como é que a gente ensinou respeito? Caralho, eu tomei muito kill. Não, você me traiu. A gente não poderia ter dado o Air Tron ali também. Podia fazer qualquer coisa ali, porque o negócio errou ele completamente. Tô falando antes mesmo do... Ter tacado o anelzinho. Podia, podia sim. O problema é ele reagir. Bom, eu só sei disso porque... Isso é uma das principais coisas que a gente tá fazendo quando tu usa o Arc Drive de Mac. Não, Arc Drive e... Não, tô falando do meu Arc Drive. Que ruim! Meu Deus, como é que isso errou, velho? O boneco não existe quando tá no ar. Sério? Ele não tem perna, ele não tem corpo, basicamente. Ai ai ai. Esse round foi feio. Não! Eu vi que ficou querendo o projético. Não, de novo. Eu não quis defender mesmo, velho. Pra que, velho? Defender é um... Ele deu pra quê? Porra? 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 Não, ele é chido! Certo? Não, esse é o que eu estou ficando. O? Ah, meu Deus Nossa, isso funcionou Toda hora, Tech O que é que o Teleporta literalmente? Você também, porra O que é que o Teleporta literalmente? Não achei que isso ia acontecer Nossa Wow O que é que o Teleporta literalmente? É Nem com a ajuda do É, tem uma coisa errada velho Não é só minha internet Caral Para que gastar barra velho? É É É É É Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quem é que quer que ir por último, né? Classifier contra o A1 agora. Oi. Vocês dois. Tá, manda o IP aí, viado. Tá lá. Tchau, tchau. Fui. Fui. Foi? Foi, só ter que entrar agora A gente já pode conectar Não tá rolando Ah tá, eu to com o IP errado, detalhes Detalhes Boa, hein Ah, filha da puta Ué, não queria o jogo difícil ainda? Olha, eu tomei hitkill daquela bola de espinho que fica no final da escada lá da torre de chata Tomei fucking hitkill daquela merda Pois é, quem diria, vai ver que os espinhos estão... Agora de verdade os espinhos, né? É, os espinhos do... Não é mais de borracha É, eu acho que eles estavam molhados com alho ou algo assim, daí tipo, tu cai ali e um vampiro morre na hora Aí não tá rolando spec não, por algum motivo, agora foi, só porque eu falei Tinha dado time a última vez já Vontade aí, pessoas Já começa reclamando já, que daí já dá certo de primeira Que isso? Cat feia? Que nada Se inscreva no canal. 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 Beleza Eu não botei receita aqui Eu vou aproveitar também pra falar tchau Nove horas já É, acho que a gente vai Vai encerrando também É, vamos fazer a ultima A receita vai ser a ultima da fila Então agora Beleza E o jogo ruim Até mais pessoas Falou ai Flácio, valeu ai Por tudo Tchau tchau Ai caralho Um de delay Será? Assim que eu gosto Não vai fazer aquela diferença também Por que? Ah, pelo menos não vai dar slow no meio do nada Ah não, ta nada a ver uma coisa com a outra Ué, como não Passou do Do rollback e ele começa Não, mas ai que ta, se for estável Ah, se for estável Mas é né Vamos combinar, não da pra ficar Estável com o cara do outro lado É, é foda mesmo Mas tipo, idealmente deveria dar Eu não to conseguindo entrar Quero ver se pegar Ah, já ta... Partida não, já ta no Shaggy3Select Esqueci de avisar Pois é, eu já imaginei Só que eu não to conseguindo Expectar Vamos ver se vai funcionar essa porcaria Agora você falou, agora vai dar Veja, deu um timeout aqui De novo, deu dois agora Como é? Tu tem o teu IP a mão ai em cima? Eu pago aqui Aguentei Não sei se chegou a hostal ou não Não, não, não cheguei a hostal nenhuma vez Mas eu pego em qualquer Insight aqui Ó É a porta... É... Ah é, acho que a porta é a mesma que o... Que o Jailson usa né Mas tenta 7500 se não for essa Tenta... Tu chegou a liberar em algum momento pra... Se eu não me engano tá liberado Mas eu não tenho certeza Que faz muito tempo que eu não mexo com porta Hum... Não foi? É, também não tá indo Deixa eu usar o teu no... Noutra opção aqui Deixa eu ver quais portas estão liberando Qualquer coisa eu sempre tenta hostar Ah, quer que eu hoste ou pode ser? Espere aí só um pouquinho 10 segundos ai Se não rolar não rola Beleza É, não tá querendo ir velho Pode hostar então ai em cima Haha, beleza Aproveita e vê que porta ele tá usando ai Ué... 27.015 Ok Mas calma ai deixa eu entrar Entra já? Ah, tá na Charter Select Acabou de... Na Charter Select Ó, foi direto já Aí sim Aham, pode jogar Simbora, então Pode escolher a fase Aham 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 Fica com vontade Aham 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 Um pouquinho eu sei Ah, também ia ser um pouco Só... tava errando tudo É que eu nunca fui atrás dos combos Otimizados dela Sempre faço os combos whatever Aham 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 hahaha tá uma puta ali na mesa a descer a gente vai lá e da hora e a gente vai lá e a gente vai lá hahaha olha só, ops oi é O que é? É, o que é muito bom porque dá muito prioridade. O que é que pega? Eu escolhi a primeira, não é culpa minha Eu falei brincando que esse boneco é 3 em 1 Não é, ele é 3 em 1 Pô, eu tenho que fazer como não conta Tu cancela em holo, eu acho, na cancela em cima Acho que não, nunca tanto Depois da espadada que joga o cara na parede Aí tu se aproxima um pouquinho mais Depois tu dá um dash 2c Não sei se tu tá imaginando coisa Mas acho que já vi um combo assim Pelo menos que ela tava mais cara do cancela Eu lembro que tu jogava de Corraco né Um tempo atrás, chegou a jogar um pouco dela Não, no Arctic Cadenza Só que aí o Corraco ficou meio esquisito Não gostei dela Aí o mais perto do Arctic Cadenza é essa aqui Ela ficou forte né O que você tá dizendo? É o modo de jogar com ela Sei lá Ah, não, tô ligado Mas... O Corramec não tem o cancel no rolo Só o Corraco mesmo Ah, tá Ah, esses mil bonecos diferentes, iguais aí Essa farofa é brava aí, velho Porra Eu juro que sempre tem inseguridade, mas não Acho que não, velho Acho que nunca teve, hein Não sei, eu achava que era Não sei porque quando eu usava contra o pessoal O pessoal na verdade errava o tempo Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça No Cara 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 PUSH! PUSH! Caraca! Caraca! Je n'ai pas le Parfaites! Ah, xixi. Interrupte, xixi. O que? É engraçado o command grab desses bonecos aí É mó comando de TKF dos command grabs mesmo Ah, mas como eles chamam uma outra mech pra bater no cara? Ah, sim, sim Hum, quase que deu ele de novo, hein? Ah, foi Quase ninguém acerta o combo depois que ela dá o AD por causa que ela fica no ar É, eu nem sabia tudo disso Ninguém joga onde currava aqui É, é estranho mesmo Antigamente ela, tu combava como se fosse a TG Tipo, tu levantasse ela a TG Ali ela já aparece no Juggle já no meio do combo Primeiro hit Ela já levanta bastante Bem estranho se você não tá acostumado Opa! Não, foi certo sim Ué, tu deixendeu ali o... Pois é, também não entendi Ó, agora você tava entendendo? Tentei justamente ficar no Juggle Será que é só a Just Defense? Não, velho, eu acho que... Eu acho que é a galera Foi Just Defense No começo É, a diferença é que o 2-2-A e a RAM bloca o 2-2-B no E Ahhhh Ahhhh Mais games Pode ser esses 2 além dessa O 2-2-B vai mais lá Ahhhh Oh caralho Tive vendo e aprendendo Tivei 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 É, internet por algum motivo não tá boa hoje não Outra vez quando eu streamei ele Não costumava perder tempo de pacote Ahhhh Só que me faltos O que é isso? Giz! Ha, pega essa. Foda que eu tava errando os meus D&B, eu tava esquecendo de usar cinco sem antes, do... dois, dois, três, ah. Então gente, a gente tem que botar uma nova regra aí, eu acho, hein. No qual? Não pode mais do que três personagens na tela. Não, às vezes tu sai pegar um sub chato e pelo menos terminar os combos com eles, senão tu já perde automaticamente. Senão fica triste esse, ver os caras perdendo o combo direto. Aprendiz, é o senhor. O chato é que eu tava errando só de bobeira mesmo, o BNB é usar 2C, 5C, 2A, aí... Continua, eu tava esquecendo o 5C. Ah, eu nunca soube mesmo. Eita, quando você tá cedo, tu faz... Tu pode fazer 5C, o follow-up, aí dá 2, 3C de B, e aí vai o charge do J2B, J2C. Tá, coxa que eu vou pegar agora. Olha aí primeiro. Se pegar um sub e não terminar os combos, perde automaticamente, hein. Não, não, esse eu consigo terminar o combo. O quê? Ah, não, tá de sacanagem comigo. Não sei como lidar com isso. Pega um boneco que sabe que tu não vai errar o combo nesse personagem, porque ele é bem chato de combo. É bem chato. Mas eu errei em tudo, porra. Não, tá... Eu perdi, peraí. Caracol, ali? Ixi, peraí, Randa. Tomara que não venha achar um... Esteja usuado. Essa cor me lembra o Liu, velho. Eu nem sei qual que ele usava. Não, não é que ele usava. Ele usava uma rosa. Não, ele usava uma vermelha. Ah, ele usava uma rosa também. Eu lembro. Aquela vermelha era feia pra caralho, Jesus. Opa. 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 O que que eu tava fazendo? Isso foi o reset, velho. Opa. 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 Eu ia chamar de agão de comando, mas aqui lagão aéreo. Opa. Vê se é roubado, velho. Acha a garra como se fosse no ar quando o cara tá no chão. Isso é contra as regras. Ah, chupa! Bloquei, bom. Ah, não deixou. Especial. Começou. Não é que ele não é low, não? Quero especial assim, não sabe matar ali. Ah! Especialmente. Especialmente. Vamos lá. Especialmente. Ah... Não vou parar para terminar. Olá! O que é isso? Vamos olhar os perna do moleque. Vocês não sabem a dor de ter um 4B. Foda. Foda. Pega a maids para fazer os EIA loucos, velho. Por que não? Porque a maids já estão usando o saco-haco. Como assim? Onde está essa regra? Hum, dá o tier. Dá o tier. Dá o tier list, porra. Eita porra. Me confundi. Uou! Eu ia dizer que era uma jogada boa, mas o cara tomou o counter hit. Isso nem é combo, mas... O cara não queria errar os combos, gastando barra. Eiii, esse 2B. Epa. Ha! O cara não queria errar. Ah, que desculpa. Meu Deus, o que eu estou vendo? O que eu estou assistindo? Ainda preferiu o... Não o Mirror Match. Agora é o Black. Depois dessa eu me dispeço. Porque eu já baixei demais o nele. É... É... Tá... Tá pesado o negócio. Ah, dá um desconto. Domingo de noite. Tá fácil mesmo, não. Valeu, falou. Valeu. Valeu, aprendiz. Boa noite, hein. Boa noite. Sai que o conector, velho. Tu valei também. Boa noite. Pode jogar. Ok, agora. Hmm... Deixa eu pensar. Tu lembra como eu jogo com esse Fortnite, venda? Não me faça, porque eu buco difícil. Deve não lembrar. Se dropar com 3 como aí tu... Já é uma perda do Patic, hein? É perder uma partida. Beleza, beleza. Vou fingir que eu não tô acertando nada aqui pra morrer. Olha o troco de personagem. Paticantes. Uh, hein? Girei. Ih, dropou, dropou. Não, aquilo não é troco. Ah, dropou não. Ah, mano. É. Eu quero estar tecido daquele do sensei. Oi? Eu quero estar tecido daquele sensei ali. Vou tentar fechar aqui. Eu tava tentando lembrar. Caramba. Esse conforme é esse. Eita. Aí, eu quero ver o slug. Ah, errou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Acidente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Qual que é o especial? Eu não sei. Eu não sei. É, tem. É que o... A giradinha não é o 421. Não é o quê? É que a giradinha no chão não é o 421. Eu não sei. Ah. Tá muito feio. Quem é isso? A farofagem ainda. Tentei pegar o botão. Pô, é jogo de mech que tu usa o... que é o arc drive no neutral mesmo Tá, então... pode tocar boneco? Sim, pode. Deve trocar, por favor Mas isso aqui não dá não Ih, caralho, coloquei o ceguinho sem querer Ah, foda-se, vai Jesus Cristo, hein Vai, vai Não, vai, vai, deixa eu tentar fazer as bagulhas certas Quantos anos faço tomar com esse boneco aí? Não sei, velho Ah, mano, qual que é o especial dessa merda? Eu falei o que vem pra trás Eu falei o que vem pra trás Aeeeee, caralho Ai, derrou, porque foi invadido Ah, doi, velho, gente, mas... caralho Invade de online Hum Nossa, eita Injeção e shield também, mas... tá valendo Eita Ah, deixa eu ser que o full tem shield counter Não sei se ele tem que fazer o shield counter, né Ah, não, na verdade Eu esqueci menos Eita, tá gostando O que quiser, quando eu jogo aqui no F5 eu esqueço que não tem shield de pata Essas farofagens aí, velho Aeeeeee Aeee Agora é festa Só precisava saber o que eu vou né Agora o Shai joga pra mim Nossa não foi banho Eu tinha soltado o shield, só que acho que eu soltei o shield errado no reversal dele Não, não, é que tu deu no ar, só que tu chegou caindo no chão antes do golpe de bater Aí tomou counter Pode curar Isso é possível Não, não é que tu Não, não é que tu Isso é possível Exato E o pedido Tomou o Mind Game do Arc Drive, Last Shark. Ok, serei Joe. Ok, agora você tem a receita na fila. Falei! 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 Uma parte de mim queria que o resto do pessoal também participasse do stream, mas se tivere todo mundo na fila vai ser uma fila enorme É, é verdade Tinha que pensar uma solução pra isso Não, mas eu fico no... eu fico só cuidando aqui do negócio sem problema Uma solução, ou melhor, uma solução não né, ele não vai resolver o problema inteiro Mas pra resolver parte do problema é tipo, se o cara ganhou duas ele já passa pro final da fila Sem peça de rodar a fila inteira pra depois ir pro final, porque daí gira mais rápido a fila Acho que a gente pode fazer de uma outra modalidade né, em real Tipo, como? Não sei velho, tem que pensar um pouco melhor Ai 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 Tchau Manca Ó dá pra ver quando o cara não tem muita experiência contra contra o arco porque ele vai tomar todos negocinho mais um pouco ainda é o garro do merce tá errando bagulhinho oi 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 bar oi oi Nossa! 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 E aí! E aí! Nossa! Agora sim, receita aí você! A finaleira! I'm looking Grand Finals Não, é só a última do dia mesmo É, Grand Finals só não é do turnê Jesus Cristo E aí 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 É É que você sabe pelo menos O básico E aí 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 Ah, tá. É verdade, é verdade. Data faz isso. Eu falei disso na praia. Data faz isso com arco também. Sim, sim, sim. Com o quê? Arco. Com arco ele, meu irmão. Ela tem armor também? Não lembro. Armo não sei, mas tem um barril de boxe boa. Ah, maldito. Estimando os soldados. A gente tem um barril de boxe boa. Tchau. Estimando os soldados. Agora é uma outra uma outra outra outra. Ah, oi? Sembrou. Estimando os soldados. Acabou já? Acabou gente? Apareceu a ultima da noite Não tá rolando a partida Ah tá vendo no stream Ah agora acabou Ok então é isso ai, muito obrigado todo mundo que participou ai Olhos Teve alguns atrasos ai no stream, não vou dizer porque exatamente mas Era pra ter começado as 4 da tarde Caralho Começou que horas? Começou 7, 7 pouquinho Ah até que já tava bastante tempo, achei que tinha começado a fazer menos de 1 hora Acordei mais ou menos quando eu acordei Pois é então, muito obrigado todo mundo que jogou Olha o Simba ai que participou do stream Ah é só chamar que eu não tava olhando Oi? Ah dá é só chamar quando for que eu jogo Ele só ajudou a uma partida, ainda mesmo que eu suei também Então vai entrar essa regra hein gente, vai entrar a regra do Meu Deus Eu vou treinar no Vou treinar nos combos aqui Eu sei os combos dos personagens que eu uso, só não tenho prática que eu ia fazer Vocês pretendem fazer essa stream de quanto em quanto tempo? Cara depende do engajamento pessoal, por mim a gente pode fazer, sei lá, a cada 3 dias ou Cada 2 dias quiser Pra mim é de boa Eu quero ainda misturar Guilty e Blast Blue também nos streams, sabe? Eu faço de vez em quando um ou outro É melhor eu aprender pra misturar de uma vez É Blast Blue eu não tenho Blast Blue eu já estou automaticamente fora É, mas Guilty eu não faço na Steam viu, não dá Meu PC não ia aguentar jogar e stream Então mais um que eu to fora É mais um que eu to fora Vamos ver isso ai Boa noite por hoje ai, vou fechar o stream agora, puxa as palavras ai do pessoal Ok, boa ótima palavra Com esse encerramos o stream, muito obrigado Com esse encerramos o stream, muito obrigado Boa noite Tchau, tchau.